Essa é pra você, Alice Caim. Adoro a sua música. Eu guardo em mim todas as orações O que é do mar Um das paixões Um canto doce Um cheiro de temporal Eu guardo em mim Deus Um louco, um santo Um irmão Eu guardo em mim Tantas orações De tanto mar Tantas orações Um canto doce Um cheiro De um renda Eu guardo em mim Eu guardo em mim Um Deus Um louco Conseja O bem O dar Amém.